O Éder, ele pergunta, poderia falar um pouco sobre Jesus, nesse contexto atualizado, né, de hoje? Olha, Jesus, as pessoas se preocupam muito, né, com essa situação, com a presença dessa divindade, vamos dizer assim, que podemos dizer, tirando o mito, tirando o misticismo, todo o enredo ou folclore criado em torno do nome Jesus Cristo, podemos dizer assim, que é uma essência extrafísica que ainda está conosco, que não se foi totalmente, se foi a parte física, mas a parte consciencial, vibratória, extrafísica, ainda compartilha conosco aqui a sua presença, e muitas pessoas, quando tem uma certa necessidade, ou estão numa fase assim, desesperada de sua vida, às vezes até tem uma visão, uma percepção de que está vendo Cristo, um braço dele, uma mão dele, sabe, como se estivesse sentindo ele ali, então, da mesma forma que outras figuras angelicais também, mas se tratando de Cristo, até ficou o ditado lá, a promessa, eu voltarei dois mil anos depois, nós já passamos mais de dois mil anos da ida dele, então, e ele voltou a estar no meio de nós, olha assim, com certeza nós temos uma presença divina em nosso meio, claro que não todo dia, toda hora, para todas as pessoas, mas em momentos muito interessantes, se manifesta para muitas pessoas, muita gente, principalmente em seus momentos de orações, ou de necessidade, porque cada um, conforme a sua crença, busca por uma frequência maior, por uma resposta divina, que é Cristo, Deus, os santos, os santos, conforme a sua crença, né? Então, essa resposta, que também está dentro de, interior de cada um, ela pode ser dada, e se ela estiver sincronizada, sintonizada com essa energia crística, sintonizada com essa energia crística, ela terá resposta, sim, porque se eu faço uma pergunta, se eu questiono, se eu fico bravo com o mundo, com Deus, com o destino, por que isso? Por que assim? Porque sabe, Deus não olha por nós e tal. Eu estou de uma forma brava, tensa, não, manifestando, desabafando ali e tal, e reclamando por justiça. Mas se você tem um pouquinho de calma, tem tranquilidade, fala, nossa, quero ter uma resposta divina, eu quero ver se Cristo, Deus ou o divino realmente possam me ajudar. Então, você se conecta, você sai dos paradigmas, você sai dos preconceitos, você sai das imposições, dos folclores, das imagens criadas pelo ser humano, dada para nós como, mostrada para nós como Deus, como Cristo, como anjos e santos e santas, e realmente você sai disso aí, você joga fora, vira página, e realmente você busca uma frequência energética, uma frequência crística. Aí você tem não só a resposta que merece, mas também a solução para todas as suas coisas. É como se você interagisse em um estado de consciência totalmente alterado, onde as coisas pequenas, não importam mais, ou as coisas que te fizeram mal, ou te deixaram no prejuízo, ou de alguma forma preocupadas até hoje, deixa de ter a importância e você consegue realmente passar por cima de tudo isso com dignidade e com foco a essa energia crística que ela consegue transformar você. Cristo, vamos dizer assim, é uma frequência, é uma energia que pode ser manifestada na Terra como homem, como silhueta extrafísica, luminosa, translúcida, ou como aparência física, como foi no passado. Pode realmente conviver conosco, se for necessário, como foi no passado, mas agora é necessário? Não é. Não é necessário. Mas está conosco dentro de todo o mundo, com certeza está. Da mesma forma que de nós para com eles, né? Então, o Cristo, a energia crística divina ou divino, realmente ainda está na Terra. Porque, assim, o que chamamos de sistema Terra é muito especial. E cada uma, cada pessoa, independente da sua crença, tem essa busca. Quando se sente, assim, em uma situação totalmente deprimente ou insustentável, ou agora não tem mais caminho, não tem qual rumo a seguir, ela realmente consegue se manter a calma, sincronizar-se com essa frequência crística que está conosco o tempo todo, e a solução virá, com certeza, tá? Então, necessita só calma, tranquilidade e foco. Não pode ter desespero de maneira alguma. Então, realmente, a resposta virá. Então, Cristo foi embora? Não, não foi embora. Cristo se desfez a parte física dele, mas a energia crística ficou. Ele prometeu isso aí. E está em nosso meio. Mas não para todas as pessoas. Ele está para a pessoa, ou para as pessoas, a quem tiver a percepção, a calma e a tranquilidade de manter essa sincronicidade com essas frequências. Deixando os dogmas, paradigmas de lado, todos esses conceitos aí que tivemos no passado, esquece tudo isso aí. Mas veja só, realmente, a energia suprema. Como foco, como você sendo um pedaço dela também. Então, podemos falar de Cristo nessa atualidade, nesse aspecto, porque, com certeza, vai... Muitas pessoas vão se identificar com o que foi falado agora e vai saber que ela já esteveu nessa situação e que já se interagiu com essa energia crística, mesmo sem saber. E a resposta veio. Música 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 Tchau.